Como é que vai ser o novo programa? Da Globo? É lindo, gente. Tem dois, né? O Xuxa Parque de manhã, só dirigido para os bem pequenos, e o Planeta Xuxa Tarde, dirigido para os adolescentes. E um dia, quem sabe, à noite, para a família toda. Já tô jogando? Poeirinha já, porque é que eu quero. Planeta Xuxa O-o-o-o Xuxa O-o-o Planeta Xuxa O-o-o-o Xuxa O-o-o O-o-o O-o-o-o O-o-o-o que eu digo Sol que vem do coração faz sentido Quem foi que disse Que não há vida Inteligente na Terra Planeta Xuxa O-o-o-o Xuxa O-o-o-o Planeta Xuxa O-o-o-o Xuxa Conta comigo, eternamente a gente vai ser amigo Numa corrente, gente que é gente Só faz o bem, não faz guerra Planeta Xuxa Oh, 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 Xuxa Oh, oh, planeta Xuxa Oh, 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 Xuxa Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, planeta Xuxa Oh, 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 Xuxa Yeah, oh, oh, planeta Xuxa Oh, 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 Xuxa Yeah, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh